Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estava passando aqui em frente a estética automotiva aqui do Nicolau E aí mano, o amarelão no sol chamou minha atenção lá de fora E aí vim aqui mostrar pra vocês, mano, não tem Camaro no canal, nunca tive, nem zero quilômetro, difícil de achar um carro desse zero E já vou começar mostrando pelo motor, mano, um V8, olha isso Olha isso, velho, motorização V8, 406 cavalos, se eu não me engano, 56 de torque Olha, que top Deixa eu ligar aqui, ó, a lanterna que a gente fica até melhor pra... Alça pantográfica, manta acústica Esse carro, se eu não me engano, ele é 2012, tá? E aí ele tá aqui pra poder fazer uma estética automotiva O tamanho da roda 245, 45, caro, 20 polegadas Aí tem um desenhozinho, tampinha do... referente ao filme, Transformers Na frente Depois eu vou ligar o carro, vou ver com vocês, ó Eu sei que a seta é a loja, né? Eu não sei se é LED, acredito que não Ali a gente tem um LEDzinho, mas a lâmpada foi trocada, tá galera? Não é original de fábrica, não Olha isso Muito bonito, né, mano? Na lateral camaro, o retrovisor ali tem um desenho Diferente, ó Desembaçador do retrovisor Isso pra época era muito luxo, né, mano? Aqui a gente tem um detalhe mais... Mais estética aqui, ó Olha a traseira, toda a loja também O carro tá vindo na StarMotos, ó Fazer propaganda Bonitão da StarMotos Olha que top Sensor de estacionamento traseiro Teve engate ali Olha o tamanho da saída, velho Olha Caramba, irmão Sensores de luz de ré É muito top Eu não sei se tem abertura elétrica aqui Tem aqui a câmera de ré Tem a câmera de ré Olha só É bonito o carro, mano Vamos dar uma olhada por dentro Vamos dar uma olhada aqui por dentro A Chevrolet, ela sempre teve Esse sistema Quando você abre a porta Ele dá uma leve descida aqui no vidro Justamente... Bom, aqui a gente não tem base, né? É só o vidro Então ele encaixa aqui Ele encaixa aqui Depois ele sobe Mas isso aqui é pra poder facilitar você a fechar a porta Porque quando você bate a porta Com a pressão do ar Às vezes fica duro pra você fechar Então ele baixa pra você fechar Por causa do deslocamento do ar E aí tem mais facilidade Rapaz, até pra entrar no carro é baixinho, velho Você tá dirigindo um kart Aqui a gente tem acabamento em couro Aqui em prato, ó Bonito Plástico Com twitterzinho aqui Os comandos do retrovisor Travamento das portas Vidro de um toque Pra as duas portas da frente Maçaneta cromada Abertura do porta-malas, ó E aqui mais um porta-objeto Boostão Premium Audio Som assinado E olha que top Fecha aqui, ó Ele tem essa linha aqui, ó Cadê a chave dele? Queria abaixar o vidro Mas deixa eu ver se eu consigo a chave Tem redap display Parece que é um redap display ali Bom Um pouco eu vejo Deixa eu ver lá Lá fora Deixa eu ver se eu consigo a chave Foi embora Tava com o Nicolau Mas não sei onde ele foi, não Sabe onde tá a chave dele? Antes que o Nicolau deixava Tava com ele Mas aí não sei se ele botou aqui de volta Taca a chave aí, bom Tá contigo Aqui galera, chave Chave presencial Perdão, chave canivete A gente tem aqui Fechamento Abertura Partida remota Abertura do porta-malas E buzina E buzina Acho que dá pra ver melhor aqui, ó Tá vendo? Só ligar a parte elétrica Ele faz um barulhão, filho Dá pra gente arrear os vidros aqui Pra não ter uma claridade aqui E vamos lá Aqui a gente tem a parte de menu A gente tem a parte aqui também A haste de seta Temos aqui pedal shifts Temos aqui o controle De som Tá? Viva voz Controle de cruzeiro aqui também Aquele volante, né? Que vinha no antigo Cobalt Aquele volante mais antigo da Chevrolet SS aqui KPA, pressão dos pneus Ó, 176 Pressão dos pneus está baixa Deixa eu ver se eu consigo Mudar alguma coisa ali Pra gente ver, ó A gente consegue ter ali Velocímetro digital Menu de informações Identidade métrica Ó, que legal Velocidade média Consumo médio 20.5 litros A cada 100 km Autonomia 200 Soldamento parcial Parcial 1 E aí voltamos Aqui a gente tem Nível de temperatura Do motor Aqui a gente tem o velocímetro Caraca, 300 Por hora Tá maluco Conta giro Nível de combustível Beleza O carro ele tem Ajuste De altura Mas não tem profundidade Somente altura Deixa eu ver mais o que a gente consegue encontrar Isso aqui eu não sei o que que é Galera UD Eu não sei o que que é isso aqui Deixa eu ver Eu não sei o que que é Tô escutando um barulhinho Mas eu não tenho ideia do que que é Push page off Aperte para off Não sei o que que é isso Entendeu Bom Aqui a gente tem o rádio Informações As estações aqui Nossa isso para a época era muito top Volume Até baixar Menu aqui Aqui ó E aqui você tem o menu do rádio Mais a parte de seletora Olha tem CD aqui Mano Você aperta aqui Sem CD Ele tem um botãozinho aqui Você encaixa o CD Porta CD ainda Alerta Consegui ligar Aqui a gente tem o travamento das portas Também Tem dois tipos Você tem tanto aqui Quanto aqui também Para fazer o travamento Bom Aqui a gente tem o ar condicionado Então aqui você Você girando aqui Você tem a velocidade dele Aqui você tem A posição Parece um joystick De videogame Aqui você tem a posição de saída Inclusive ele aparece aqui também É bem legal Para o express E tem refrigeração do banco também Tanto do motorista Quanto do passageiro Aqui você tem a parte de circulação Desembaçadores Aqui você alterna entre ar E ventilação Aqui embaixo a gente tem mais alguns reloginhos Parece que tem nível de pressão do óleo Não sei Pelo menos foi o que me passaram Galera que saca mais aí Diz aí Que a gente tem nível Temperatura do óleo Temperatura de De água Não sei o que é isso aqui A gente tem aqui A gente tem aqui o nível de bateria também Controle de estabilidade de tração E aqui a gente tem uma 12V Isso aqui Bem legal Bom Ele tem câmera de ré Porém não tem o visor Da ré Eu não entendi Muito bem isso Né? Mas enfim Será que é ali em cima? Não Às vezes tem câmeras que aparecem aqui Então aqui a gente tem o parking A ré O neutro M E o manual Tá? Com troca sequencial No câmbio borboleta Deixa eu ver mais o que eu tenho pra mostrar pra vocês Aqui ao centro A gente tem porta garrafa Porta copos Né? Temos uma Um apoio de braço Eu não vou nem abrir pra não mostrar as coisas dos outros Mas tem um apoio de braço Com porta objetos aqui embaixo O banco Ele tem regulagem aqui Do encosto E temos aqui também Um banco de couro perfurado Bem legal Com o resfriamento Como eu mostrei pra vocês A alavanca do freio de estacionamento Aqui É engraçado né? Que normalmente deveria ser mais próximo Aqui do motorista Ele é aqui do outro lado Né? Aqui a gente tem Também não vou abrir pra não mostrar as coisas dos outros A gente tem um porta luva Que ele despenca Ele não desce suavemente O painel aqui Ele é todo em couro Bem legal E temos o som ali A gente acha que tem redap display ali galera Eu ainda não vi Parece que sim Mas eu não vi Eu vou até ligar o carro aqui Olha isso Olha isso Olha isso Deixa eu botar a ré aqui A câmera de ré aqui Tá vendo? A câmera de ré Ele é aqui Aqui a gente tem a câmera de ré No retrovisor Como eu imaginava E aí tem Aqui o A distância dele Agora aqui Eu imaginei que fosse um redap display Né? Olha que se eu botar no D Rapaz O bicho tá querendo ir Velho Não apareceu Enfim Vamos ver o ronco dele aqui Vamos ver o ronco Vamos ver o ronco dele aqui Tá maluco Olha isso Tá maluco É de assustar Velho Olha isso Muito top né mano Muito maneiro né Bom Vamos abrir o porta malas aqui A gente tem uma abertura Elétrica aqui Deixa eu botar no P aqui de novo A gente tem aqui um botão Fez a abertura E agora vamos dar uma olhada lá Rapaz Vocês me percam aqui Na hora de abrir o porta Vamos dar uma olhada lá atrás Já cansei Só de entrar e sair Eita Jesus Olha isso Porta mala A gente tem Alça pantográfica aqui Temos aqui também Manta acústica Não? Na verdade não é manta acústica Acabamento de porta malas Falei Tá errado Acabamento de porta malas Como vem nos outros carros É que Como ele tem abertura Tipo um capô Capô de motor Acabei falando manta acústica Mas vamos lá Travante sequestro Olha o som Porta malas é um Mediano né Tipo um porta luvas Mas olha isso Mais algumas coisas aqui Que eu não sei o que que é Por isso que o som deve ser bom Filho Tá maluco Olha só E é isso aí galera Bom Esse foi o vídeo do Camaro Espero que tenham gostado do carro Tá realmente Mesmo sendo um modelo Antigo A gente tem aqui Dez anos desse carro aí Ainda é um carro Que chama muita atenção Pela rua Beleza? Bom Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui